então vamos fazer o sapatinho tá bom é aqui já estão prontinhos é pra acompanhar roupinha tá eu usei a mesma linha do vestidinho que é essa daqui que corresponde no brasil a essa daí usei também uma fitinha essa fitinha aqui ó já pode fazer o assim ela briga a meio transparente vizinha isso tem todo armário né tá bom gente vamos lá vamos fazer nossa patinha nós vamos lá então para o sapatinho é o seguinte a gente vai fazer 10 correntinhas 10 correntinhas daí a gente conta uma duas três quatro na quarta correntinha nós vamos fazer um ponto alto e aí vamos construir nossa solinha do sapatinho vamos fazer um ponto alto pra cada correntinha dessa aqui tá bom vamos seguindo até terminar as correntinhas vamos lá então aí a gente chega aqui no final aí o que que a gente vai fazer a gente vai fazer seis pontos altos aqui nesse mesmo por aqui tá meninas chegando aqui vamos continuar fazendo pontos altos até chegar nesse próximo aqui no final chegando aqui no final vamos fazer a mesma coisa vou fazer aumento com 6 mas eu volto lá pra gente falar aí chegando aqui vamos fazer de novo os seis pontos altos tá juntinhos no mesmo ponto aí a partir de agora eu fechei aqui com um ponto baixíssimo certo aí a gente faz duas correntinhas correntinhas e vamos fazer um ponto alto para cada correntinha aí quando a gente chegar naquele que a gente fez os seis pontos altos peraí que eu não cheguei aí 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 chegamos aqui quando a gente chegar nesses seis a gente vai fazer dois pontos altos em cada um deles certo então por exemplo fiz aqui um agora vou fazer outro no começo está tudo muito meio apertado mas depois vai melhorando dois pontos altos no próximo dois pontos altos então nós vamos fazer ao todo 12 certo sendo que de dois em dois gente aí é o seguinte aí eu vou fazer para cada seis daqueles pontinhos que a gente fez seis vamos fazer doce né então fez doce aqui desse lado agora doce do lado de cá depois que a gente terminar os 12 a gente fecha com um ponto baixíssimo e eu continuo falando com vocês então vamos fazer pontos altos até chegar aqui no nosso aumento de doce que eu vou mostrar como é que é o menino chegando aqui e vamos fazer mesmo esquema sempre é a mesma coisa mas só linhas do sapato aí vamos fazer dois pontos altos juntos quando a gente chega lá naquele aumento dos doce aí vão fazer dois pontos altos dois pontos altos juntinhos e um separado e de novo a mesma coisa aí vão fazer o próximo pontinho vou fazer dois pontos altos juntos no mesmo buraquinho e um separado certo aí a gente vai fazer isso até terminar aqueles doze que fizemos aquele aumento dos seis tá então prontinho aqui a solinha já tá pronta certo aí agora a gente vai fazer o seguinte a gente sobe duas correntinhas já subi aqui e aí agora a gente vai pegar e vai fazer um ponto alto pegando só essa o fiozinho de trás tá a gente não pega o da frente pega só o de trás e vai fazer nela inteira rodear ela de pontos altos desse jeito só pegando aqui atrás ó só pegando o de trás tá bom não pega inteiro aqui um ponto não você pega só o fiozinho essa esse pontinho aqui atrás tá bom aí a gente vai fazer isso rodeando ela inteira tá bom sem aumentos em diminuição só fazendo isso lembrando que sempre quando a gente chega aqui a gente fecha com o ponto baixíssimo certo aí agora a gente vai fazer duas correntinhas tá e agora a gente vai circular todo o sapatinho de pontos altos só pontos altos sem aumentos sem nada só ponto alto todinho de pontos altos vamos fazer isso até chegar do lado de cá tá bom então meninas aí chegando aqui aí eu vou virar porque eu tô fazendo ele ao contrário certo aí vou virar pra cá pra dar uma idéia melhor vou fazer assim aí vamos fazer duas correntinhas tá e a gente vai dobrar ele bem no meio certinho olhando por aqui por baixo a gente vai dobrar ele e a gente vai fazer pontos altos até tiver quando tiver faltando 9 daqui pra cá que a gente vai começar a fazer diminuições então 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ou seja a gente vai fazer 1 2 3 mais ou menos 3 pontos altos até chegar aqui pra começar a diminuição certo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 então chegou aqui a gente vai fazer assim a gente faz como se fosse fazer um ponto alto no próximo aí faz fica assim tira deixa 2 2 laçadinhas aqui novamente vai pro próximo faz isso tira 2 deixa 3 quando tiver as 3 você vem puxa por dentro tá vai para o próximo vai para o próximo vai para o próximo vai para o próximo e assim a gente vai fazendo a diminuição certo vamos fazer até ficar até chegar aqui os 9 daqui também certo pronto aí ao todo vão ser 18 vezes certo são 9 que a gente fez até aqui e 9 e 9 para cá terminando aqui essa primeira diminuição aí a gente agora vai fazer pontos altos até chegar onde a gente começou e aí eu volto pra mostrar como é que a gente vai fazer próximo pronto então chegando aqui aí a gente faz o seguinte gente a gente chegou não começou a gente começou a gente agora a gente agora a gente agora vai trabalhar com pontos baixos a gente foi sobe uma duas correntinhas e nele mesmo a gente faz um ponto baixo e aí começa aí a gente vai fazer pontos baixos até quando tiver faltando dois pontos para cá certo para começar a nova diminuição essa diminuição que a gente vai fazer agora vai ser com vão ser 12 12 pontos daqueles então a gente vai andar até aqui quando tiver faltando 2 para cá para diminuição a gente começa a gente começa a fazer as diminuições aí já fiz aqui as 12 e aí agora a gente vai chegar até até finalizar onde a gente começou com pontos baixos até chegar lá só ponto baixo pronto formando a sapatilinha aí chegando aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer duas correntinhas né já fechei com ponto baixíssimo o encontro deles aí duas correntinhas aí vamos fazer pontos baixos até chegar aí a próxima diminuição vão ser vão ser oito diminuições certo quando tiver faltando um ponto para chegar nas diminuições que a gente fez antes a gente começa a fazer e faz oito pontos de diminuição tá deixa eu fazer a gente volta quando eu chegar lá peraí no ponto aí a gente vai começar a diminuição de novo aqui né lembra como a gente faz um pai como se fosse ponto alto depois vai pro próximo aí já foram dois aqui ó dois aí quando tiver os três puxa aí 3 aí 4 e assim vai 5 6 7 8 até chegar em 8 e depois a gente continua com pontos baixos até chegar onde a gente começou aí já chegamos aqui o nosso sapatinho já formando na sapatinha aí o que a gente vai fazer chegou aqui você vai fazer um ponto alto para cada o primeiro sob duas correntinhas de que lembrar e aí vamos fazer um ponto alto em cima de cada pontinho desse que a gente fez certo até terminar até chegar do lado de cá então fiz essa primeira carreira de pontinhos altos e agora a gente vai fazer mais três carreiras está para fazer o caninho se vocês quiserem fazer um caninho maior vocês podem fazer quatro de mas certa essa primeira é o passa fita é que a gente vai faltar fitinha e aí vocês fazem mais três eu fiz três e aí depois a gente votar só o ponto alto sem diminuição só ponto alto mais três meninas pronto cheguei aqui pronto cheguei aqui aí agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer é eu fiz a atenção na verdade 4 de pontos altos sendo que a primeira a gente vai passar a fitinha chegou aqui a gente sobe duas correntes e vamos fazer o seguinte você vira o ato ea gente vai fazer assim a gente vai fazer um ponto alto em relevo ou seja a gente vai pegar daqui certo por aqui por trás o ponto alto assim em relevo e um ponto alto normal aqui em cima do ponto alto aí o próximo mesma coisa a gente vem aqui atrás vai pegar em relevo assim e o próximo em cima do ponto alto sem sem relevo ponto alto em cima de ponto alto normal tá a gente vai fazer isso o tempo todo até chegar aqui e vamos fazer três carreiras desse pontinho aqui disso certo só isso intercalando um ponto alto em relevo um ponto alto em cima de ponto alto então a gente vai fazer isso até chegar aqui e aí sobe mais uma e duas são 33 fileiras minhas dessa daqui tá bom e aí a gente volta as meninas já fiz as três de cima tá aí viram a botinha a gente aí vira do lado e agora eu vou fazer o seguinte eu vou finalizar eu vou passar o fiozinho né aqui e pronto e aí já está prontinho certo como ficou bonitinho também e aí já fica pronto a não e depois vou fazer também um detalhe sem aqui por baixo certo a gente vai fazer uns pontinhos aqui embaixo fica bem bonitinho mas está prontinho aqui eu já botei até o lacinho aqui agora a gente vai fazer esse pontinho que ele chama ponto pico você vai fazer assim você vai aprender né a gente vai trabalhar só com aquela com aquela linha zinha sabe com aquele aquele efeito que a gente deixou da quando a gente fez aquele pontinho pegando a alcinha de fora aí fez é justamente isso esse efeito então aí eu já aprendi aqui uma linha fiz um ponto baixo aí a gente sobe uma duas três correntinhas e aí nele mesmo você faz um ponto baixo e aí seja a forma o primeiro pontinho aí depois você vem caminhando sempre em ponto baixo aí vem um só na alcinha tá a gente vai pegando só nessa alcinha 2 2 e 3 ponto baixo aí no terceiro a gente faz a mesma coisa sobe uma duas três correntinhas faz um ponto baixo nele mesmo e já formou outro pontinho ficou que chama que vai formando essas esses bolotinhas assim que fica como ficou né como vocês viram o efeito que dá certo então a gente vai fazer isso até terminar lá de novo e nessa aí tá aqui os sapatinhos já prontos tá aqui ó bonitinho pra acompanhar o vestidinho certo potências as fitinhas transparentes que são tipo essa assim ó que elas têm um brilhozinho certo e está aqui prontinho já o fundo como ele fica bem bonitinho tá pra acompanhar a nossa roupinha meninas é espero que vocês tenham gostado lembrando que esse esse tom é um rosinha bem rosa pink igual do vestido bori é espero que vocês tenham gostado e se puder deixe seu like e se inscreva no canal porque eu vou estar postando sempre toda semana eu vou postar várias coisinhas tá bom e aí eu vou dividindo com vocês o que eu vou fazendo tá espero que vocês tenham gostado e valeu